Olá, eu sou o Thiago, faço parte da equipe de vendas da Ótica Curitiba. Estou aqui para mostrar para vocês a nossa promoção fecha mês. Óculos completo, visão simples, por apenas R$ 189,00 em até 10 vezes no cartão. Então, vem aqui para a Ótica Curitiba. Ficamos no calçadão da Brasil entre a Riachuelo e o Magazine Luiza.